Olá, tudo bom? Sou de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone com mais um vídeo, com mais um conteúdo aqui no meu canal. Hoje eu gostaria de falar, na verdade, sobre a roupa do mago. Dá para entender o que é? A roupa do mago. O que é isso? Vamos entender. Você já viu uma igreja? Você já viu que geralmente o pastor, o padre, o bispo, essas pessoas que são referências, eles usam uma roupa diferente? Você já viu um dono de empresa, quando ele vai em um evento da empresa, já viu como ele usa uma roupa diferente? Você já viu um, sei lá, um hipnólogo famoso, um mágico famoso, um psicólogo famoso, talvez um poeta famoso? O que é isso? Isso nós chamamos, uma metáfora, claro, de a roupa do mago. O que é isso? Tem um livro, acho que é As Estruturas da Magia, acho que é isso, escrito pelos criadores da PNL, Richard Bender, e um outro nome que eu não lembro agora. E eles falam muito sobre isso. O que acontece? Vou dar um exemplo. Talvez você esteja numa discussão na tua empresa, todo mundo discutindo e tal, e ninguém concorda, quando vem chegar o teu chefe lá, do jeito que ele está sempre, ele simplesmente fala uma coisa e todo mundo ouve. Numa igreja, está todo mundo discutindo, discutindo, quando vem chegar o pastor, ou o padre, ou o bispo, ou o papa, o papa nem se fala. Ele diz o que ele tem que dizer e todo mundo aceita aquilo. Talvez as pessoas estão duvidando lá se o mágico é bom e tal, ele chega com uma roupa diferente, faz uma mágica fascinante e todo mundo diz uau. O que é isso? Isso é a roupa do mago. O que isso significa? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por mais que o seu conteúdo seja mais importante, as pessoas te avaliam pela imagem que você representa. Vamos fazer um teste? Me diga um palhaço que você lembre. O que você lembra do palhaço? Você vai me dizer, desculpa, você vai me dizer, ah, uma roupa colorida, um nariz grandão, um cabelinho do lado, tá. Mas para ser palhaço precisa disso? Não. Para ser palhaço precisa simplesmente ser engraçado. Vamos lembrar agora de um mágico, um mágico famoso. O que você lembra? Você vai lembrar talvez de alguém com um paletó todo diferente, talvez que tenha as unhas pintadas, talvez que tenha uma bandana, certo? Isso é a roupa do mago. Me lembre agora, me lembre, não, pense na autoridade maior da sua religião. Seja quem for, pense. Você vai ver que ele tem uma roupa diferente. Pense numa autoridade esportiva quando ele vai num evento. Ele tem uma roupa diferente. Isso é a roupa do mago. Isso é algo que as pessoas compram antes de ouvir você falar. Tem uma frase muito boa que a gente ouve em negócio que diz o seguinte, Quem você é não deixa eu ouvir o que você está dizendo. O que é isso? Imagina, vou dar um exemplo prático, tá. Eu sou um cara que eu sempre ando bem, sempre ando direitinho. E é comum as pessoas estarem eu e mais uma pessoa da mesma área e as pessoas darem mais valor para mim do que para essa pessoa. Porque pela roupa do mago. Por exemplo, eu trabalho como coach. Eu já faço trabalho de coach há dois anos. Tu nunca vai me ver por aí maloqueiro. Tu nunca vai me ver numa festa sem estar com uma camisa social. Tu nunca vai me ver dando um curso de coach sem eu estar muito bem. Por quê? Porque eu entendo que isso é roupa do mago. Quando eu vou dar palestra, eu preciso ser a pessoa mais bem vestida. Quando eu faço um curso, quando eu tenho uma escola de barbeiro, eu vou ser o barbeiro escrito. Quando eu vou dar uma aula de dança, eu vou ser o modelo escrito de dança. Quando eu vou, sei lá, palestrar numa empresa, numa empresa, eu vou ser o modelo exato de um empreendedor. O que é isso? Isso é a roupa do mago. Então, se preocupe bastante com isso. Pense comigo, se eu tirasse uma foto sua agora, você indo para o trabalho, eu diria a posição que você tem, quem você é e o que você quer ser ou não. Ah, é, na verdade. Simples ou não? Sim ou não? Ah, você é barbeiro. Ok. Tirasse uma foto tu indo para o trabalho, eu diria, cara, esse cara é barbeiro. Ah, é, bah, pois é. Só pensa nisso. Se eu tirasse uma foto tua indo para o trabalho, indo almoçar, te encontro no almoço no restaurante. O que eu diria que você é? Ah, tu é mágico. Então, eu vou dizer, cara, aquele cara deve ser mágico. Ou não? Eu estou te vendo num evento de uma empresa, eu consigo dizer qual o cargo que tu tem lá. Ah, Marrone, mas isso é preconceito, é não sei o quê. Porque é, e é real. As pessoas te avaliam por isso. Pode ter certeza, eu vivo isso já faz muito tempo e vejo como as pessoas te valorizam mais simplesmente pelo fato de você estar com a roupa do mago. Então, cuidado, quando você quer passar uma autoridade, você precisa ser autoridade, você precisa estar vestido com isso. Ah, mas um exemplo claro, não vou nem pegar mais um que eu lembrei agora. Personal trainer e nutricionista. Tu compraria um curso de um personal trainer gordinho, magrinho? Não, né? Tu compraria um curso de uma nutricionista que está sempre com roupa porque ela não tem um... Caiu o microfone. Porque ela não tem um físico bonito? Provavelmente não, né? Então, pense nisso, tá? A roupa do mago, a gente sempre pensa nisso. Você sempre tem que estar vestido de acordo com o que você quer ser, não exatamente com o que você é. Pense nisso, tá? Que isso vai mudar a sua vida. Conta comigo, então. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!